Luggy Music MZ Olha essas meninas, o bonde das gostosa É toda marrenta do jeito que a gente gosta A estrada da piscina é o tal do roça-roça As bebê marola em cima da meiota Bailão geral solteiro e tá sem limite Na onda do trap funk, do DJ Luggy Music Este é o Pique da Fapela Ah fiz a Cinderella Sarra sarra nas gostosas Sarra sarra na Pepe que vai Sarra nas gostosas Sarra 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 nas perversas Sarra 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 na Pepe que vai Sarra sarra na Pepe que vai Sarra 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 na Pepe que vai Saranás gostosa, saranás perversa Olha essas meninas, o ponte das gostosa Tentou dar uma reta do jeito que a gente gosta Na estrada da piscina é o tal do roça-roça As bebê marola em cima da meia-ota Vai não girar solteiro e tá sem limite Na onda do trap funk, do tigelo que em musica Esse é o pique da favela, a frisa cinderela Saranás gostosa, saranás perversa 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 Sarra nas gostosa, sarra nas perversa Sarra nas gostosa, sarra, sarra na pepe que vai Vem, vem, vem